Mais um caso de violência policial e de homofobia, dessa vez no estado do Rio e dentro de uma delegacia. Um estudante foi assaltado em Niterói e ao tentar fazer o registro da ocorrência, foi espancado pelo policial. Sabe por quê? O policial achou uma afronta ter que trabalhar às 4 horas da manhã e atender um homossexual. O jovem teve vários ferimentos e três dentes quebrados. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. As marcas de violência ainda estão nos braços, nas pernas e, sobretudo, no rosto. Hoje é o segundo dia do exame de corpo de delito do Andrei. Depois de ter a carteira furtada e tentar fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Itaipu, em Niterói, na região metropolitana do Rio, o estudante conta que foi agredido por um dos policiais dentro da delegacia. O jovem, de 23 anos, relata que sofreu socos, tapas e depois teve o corpo arrastado e três dentes quebrados. E ele só foi me socorrer porque, em algum momento, ele ligou para alguém para perguntar o que é que fazemos agora com esse garoto? Ele acabou de cuspir os dentes. Eu acho que ele se assustou com o que ele tinha feito. Segundo o Andrei, o policial em serviço teria considerado uma afronta ter que trabalhar às 4 horas da manhã para atender um jovem homossexual. Depois das agressões, o próprio policial teria levado o Andrei para o hospital ao fazer uma nova ameaça. Ele falou, se você for atrás de justiça, por exemplo, tentar contar para alguém, da mesma forma que deixei você assim, com essa cara, com esse seu corpo, eu não tenho pena de descarregar a munição toda em você. Andrei procurou a Câmara Municipal de Niterói, que desde a semana passada acompanha o caso, e considera tortura as agressões que teriam ocorrido durante aproximadamente uma hora. A Corregedoria Interna da Polícia Civil investiga a denúncia. Andrei também ganhou o apoio do Grupo Diversidade de Niterói, que entende a violência como mais um caso de homofobia. Há 13 anos que a gente faz uma militância na cidade de Niterói, há 13 anos que a gente luta pela população LGBT, e não é de hoje que a gente ouve relatos de problemas dentro de delegacia. Para Felipe, muitos casos ainda estão invisíveis, e as iniciativas de proteção à população LGBT são poucas. A gente tinha uma política de governo que está se acabando, que está minguando, então aí a gente procura a Comissão de Direitos Humanos, o próprio movimento social na figura do GDN, e a gente faz aí, um paga um transporte, um arruma um advogado, um arruma um repórter, um leva no médico, e a gente vai aí continuando sendo a bengala do Estado, até de fato a gente ter uma política pública em proteção da nossa sociedade. Obrigado.